Eu te gereci, abro um caminho, esse é o poder, talento feminino Eu não me cuido, eu não divido, e eu não volto, não me humilho, não vai Não vai Não vai Não fazia de outra Eu só curto a arte da igreja católica, não curto vinho, prefiro usar droga Você sabe que a humildade não vai te levar para fora Se o inferno for o meu destino, eu desço de parte e de trajetino Eu banho de sangue todo o meu caminho, eu faço sucesso com o meu prejuízo Eu ganho mais que todos os meus amigos, e se eu acho ruim, tu não fala comigo Eu compro sua empresa, depois te demito, eu compro sua voz, depois te silencio E eu compro seu carro, e seus filhos, compro seus sonhos, te deixo faminto Te dou esperança, depois eu te humilho, oh nosso destino, eu faço contigo Porque eu sou mulher, porque eu sou baixa, porque eu sou magra, porque eu sou gata Porque eu sou foda, foda pra caralho, e eu que vim ver que a igreja não mata Garanta, me mata, arrogância, me mata, mas se faz mal, eu sou apegada O exército me mata, mentira, me mata, mas se faz mal, eu sou apegada E aí